Na noite de segunda-feira, 24 de abril de 2023, foi realizada a 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações de proposições com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Cristiana Pereira, Wilson Pereira, Divino Rosa, Delaine Cristina e Carlos Eduardo Girardello. As sessões da Câmara Municipal acontecem todas as segundas-feiras a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.